Nesta história, vais mergulhar num mundo subaquático de magia e aventura Vais ouvir uma história empolgante, de amizade e coragem Um rapaz criado por golfinhos volta à casa para procurar a sua mãe Mas irá encontrá-la e descobrir quem é, na verdade? Porquê que eu não tenho cauda? É porque não és um golfinho Eu sabia Tira-o daí Vivendo num mundo novo, ele descobre que pode não se adaptar, afinal Isso daí, polvo Claro que sim, sou eu, polvo Esqueceste-te que não se me vives sem ar Criança, não é um dos nossos? Mas através da amizade Promete-me que se encontrares, ela também será a minha mãe E da descoberta Vem ver o que encontrei Acho que estamos ensadinhos Vem em nossos começos Cuidado em baixo Cuidado em baixo Cuidado em baixo O meu amigo golfinho Ali! 7 de novembro, só no cinema E aí E aí E aí